O que é o Senhor Jesus? E troquinhas de ontem, que eu já até plantei, não deixei para mostrar antes não, porque vocês já sabem como que eu replanto, como que eu planto, o meu substrato é tudo direitinho, porque já tem vídeo no canal falando sobre isso, então vou mostrar para vocês só mesmo as plantinhas, que eu já até plantei já, tá pessoal? E espero que mais e mais estejam tudo bem, mas vamos começar aí, em nome de Jesus, olha a paisagem do meu chuchu aí pessoal, tá crivadinho de chuchu pequenininho, eu já até colhi para ver minha cunhada aí, para entregar ela. Mas vamos começar aqui pessoal, para vocês darem uma olhadinha nas minhas simples suculentinhas que eu tenho aí pessoal, não são muita coisa não, mas são plantadas, cultivadas com muito carinho, muito amor. Essa aí é a menijade, aqui eu acredito que é um semestre azul, aqui é uma, se eu não me engano, é uma eixeveria. Aqui é um cacto, dá uma estrela linda né pessoal? Quem conhece aí, dá uma estrela, uma estrela não, dá uma flor linda, grande, maravilhosa. Mas por enquanto ele ainda está filhote ainda. Aqui também, a chuchuera. Aqui outra pessoa, também. Aqui são nudinhos. Pode ficar lã aqui, para o chuchu. Essa aqui pessoal, eu não sei bem definir né, se é wernia, se é estapélia, não sei. Ela solta a floração aí, que eu vou saber, que ela serve, que eu não entendo bem, que eu tenho várias né, são muitas, são muitas mesmo. Essa aqui é uma que eu ganhei, de brinde, está ficando bonitinha. Essa aqui pessoal, você já viu, que ela já deu florzinha, está só vendo mais o botãozinho ali ó. Já soltou, já me deu florzinha. Essa aqui é a minha pálida, também está ficando graciosa. Aqui é a minha orelhinha de gato. Eu acredito que seja a chocolate pessoal, ela é bem mais escurinha que a outra. Está linda, está cheia de brota. Aí pessoal, isso é para as pessoas que ainda não viram né, que tem, tá. Sempre chega uma pessoa nova e outra no canal para assistir o vídeo né. Então, aqueles que já viram, falam, ah mas eu vou mostrar de novo. Aí vocês me perdoem tá pessoal. Aí é para aqueles que estão chegando novato aí, que ainda não viu né, aí. Assiste, vão ver aí as minhas plantinhas. Aqui é, olha pessoal, como já está amacechadinho ó. Pelo dia que eu replantei ó. Vocês viram. Aqui é uma floreira de cacto. E um, isso aqui é tipo um ripsalus. Eu não sei se realmente ele é um ripsalus ou se tem um outro nome. Mas aqui tem ó, os cactos. Esse aqui também veio ontem. Esse aqui é um castelinho de fada daqueles mais... Que esse daqui, ele é bem melindroso. Já tive um dele uma vez, mas eu acabei perdendo. Acabei dando mudas e acabei perdendo. Aí ontem a menina também me deu uma mudinha dele. Coloquei aqui, aproveitei a... Coloquei ali. E esse aqui também, pessoal, também eu não sei se é tipo de uma eufóbia. Mas eu achei muito lindo. Muito lindo. Com esses nódulos que ele tem nos caulas. Eu acho muito lindo. Aqui também é um vaso de cacto. Um castelo de fadas. Esse daqui. Esse aqui foi tudo ganho também. Minha filha que não viu. Esse aqui do lado foi uma vizinha. Aqui eu acredito que seja... Não sei se é merce ou azul. Tá ficando bonitinho também. Tá crescendo. Tá pendente aí. Tem que trocar. Esse aqui também, pessoal. Eu sou muito apaixonada nele. O folha é gordinho. Com essa folha é gorda. Que lindo. Aqui é um cactuzinho também. Um cactuzinho monstro. Tá crescendo. E quando eu ganhei, pessoal, eu só tinha um bracinho aqui. Ó. Só um bracinho desse aqui. Só. Olha como ele já fica soltando o bracinho escrocinado todo. Minha varinha gata. Se tiver grandão, vai ficar lindo. Aqui é uma orelhinha de gato também. Que ela não tá muito bonitinha. Mas tá indo. Aqui é uma outra. Aqui também é uma outra que solta uma flor meio marronzadinha, meia creme. Tipo um sino. Muito linda a florzinha dela também. Aqui é uma estapélia. Me falaram que ela é amarela. Eu tô esperando pra ver. Aqui também. Eu não sei o nome dela. Aqui é um rabinho de gato também. Também não sai disso, pessoal. Vê se ele dá o ar da graça aí. E esse aqui também. Tá saindo também bastante bonitinho. Também tá. Aqui é uma Jade. Corral. Aqui é outra estapélia, pessoal. Essa aqui diz da moça lá que é roxa. Aqui é essa aqui. Aqui é uma kalanque ou kalanchoi. Rosa. Muito linda. Florzinha. Aí, pessoal. O arranjinho que eu fiz outro dia com vocês. Que eu fiz e mostrei pra vocês outro dia, ó. Como é que tá? Aqui já é mudinha de folhinha da minha. É... Na hora que a gente vai gravar, a gente some o nome da cabeça. Oh, meu Deus. É mudinha de folha. Aqui são... Mais... Carne colo, pessoal. Né? Tão bonitas. Tão só soltando, ó. Aqui, pessoal. É mais um arranjo de cactos. Esse aqui também. É tipo de um cacto também, né? Que você fala também. Cacto monstro também. E daí ele também, pessoal. É uma coisinha de nada. Tamanho de uma pontinha de dedo lindinho. Como é que ele já tá? Aqui, pessoal. Também, ó. Mais uma. Aqui também. Acho que é velha, né? É que é velha. Aqui é mais uma. Que eu não sei se é... Estapele. Eu não sei. Que que é? A moça também me deu também. Me deu uma coisinha assim. De nada. Mas ele já tá soltando brotinhos pra todo lado. A flor também que é roxa. E aqui é um pezinho de rosa vermelha, pessoal. Já tá vindo com brotinho. Com a... Botãozinho, ó. Aqui. Ganhei também miudinho da minha cunhada, ó. Como que ele tá bonito. Vou soltar florzinho. Vou gravar pra vocês verem. Linda. Vermelhinho. E essa aqui também. E essa aqui também. Pessoal aqui também tem, ó. Não sei se vocês são que nem eu. Porque quando eu começo a assistir um vídeo, eu sinto pra assistir. Então não importa se o vídeo tá pequenininho. Se o vídeo é grande. Não importa pra mim não. Eu gosto de assistir. E aqui, ó. Tem o outro cacto. Que também eu acredito que seja um tipo de cacto monstro. Tá bonita. Aqui outra eufórbia. Eu acho que eu acredito que seja a trigona que eles falam. Né? Tá muito bonita. E aqui outra jade. Outra jade. Ah, agora eu lembrei, pessoal. Aqui é outra perna, ó. Toda de folhinha também, ó. Essa aqui, ó. Pessoal, e agora eu quero mostrar pra vocês as troquinhas de ontem. Algumas a menina me deu. E a gente fez umas troquinhas também. Aqui. Essa aqui, ó. Também não sei o nome. Não sei se é... Meu Deus. Tá vendo, pessoal? Vocês que tem aí, ó. Devem saber, ó. Ó. Sei que ela é peludinha. Aqui, pessoal, outra, ó. Daquela que tem a florzinha rosa, ó. Hoje ela tá abrindo a florzinha de manhã, ó. Ela não tem ontem, mas já abriu a florzinha de manhã, ó. Fechou. E ela é muito peluda. Parece que tem tainha de aranha. E aqui ela me deu um simples pedacinho de... Tá até meio murchinho ainda, mas aqui tá na meia sombra. Então não tem perigo, não. Com certeza ele vai pegar aqui. Já tava com raizinho. É um pedacinho de colar de rubi. Como aqui bate solzinho, mas só na parte da manhã na meia varanda, não tem problema. Ela fica mais na meia sombra. Mas eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Tem mais ali. Aqui, pessoal, também tem, ó. Aqui é o cedoombronze, né? Acredito que seja. Cedoombronze. Esse aqui é o outro tipo, ó. Eu não sei o nome. E aqui do lado tem o outro. Acredito que seja o... O bruticto. Aqui é um pouquinho tão grandão aí, pessoal. Já tão tudo com raizinha. Tava todos querendo soltar raizinha. Já a aérea. Entendeu? Ela me deu. Então daqui a dia é tão bonitão, hein? Pessoal, essas três aqui também fazem parte da troquinha, ó. Essas três aqui. Essas aqui. Essas três. E aí, pessoal? Tão gostando? Tem mais aqui, pessoal. Do lado. Um pouquinho tão vazinho tá cheio, que ela preenche rapidinho o vaso que ela está. Essa aqui é tipo de uma peludinha. Tá pequenininha, mas com certeza ela vai sobressair. Pessoal, eu fiquei apaixonada por esse cacto aqui, ó. O cacto da menina lá. Grande, lotado dessas muda em volta. Ela tirou esse aqui e me deu. E é daquele que solta uma flor grandona também. Uma flor linda. Ela até soltou por esses dias. Ela me mostrou. Ela tava até murcha lá. Lindo. E esse aqui, pessoal, eu aproveitei pra fazer o arranjinho. A menina cadeta chega quietinha, ó. Tá rachada, ó. Peguei e fiz esse arranjinho aqui, ó. Aconteceu de um bronze. Com o robótico. Se eu acredito que seja um robótico. E aqui com a crássula. Vem, pessoal? Mas que eu mais mesmo fiquei apaixonada desse todo por cacto. Todos são lindos, né? Maravilhosos, né? Essas suculentas. Todas. Sem exceção. Mágicasca. E apaixonada. E aí, pessoal. O que vocês dizem? Foi aprovado ou não? As troquinhas aí. E aí, pessoal. Se vocês gostou. Deixa o like de vocês aí. Aqueles que não são inscritos, se inscreva. Se achegue. Se inscreva aí. Curta. Compartilhe, pessoal. Vamos compartilhar aí. E muito obrigada, viu, pessoal. Aqueles que já estão inscritos aí no meu canal. Que estão sempre lá prestigiando, assistindo os vídeos. Muito obrigada mesmo. De coração, tá? Que são coisinhas simples que a gente coloca aí pra vocês aí. Mas são coisinhas feitas de coração mesmo. Com todo amor e carinho pra vocês aí. Desde já eu agradeço a cada um de vocês, tá? Mãe, muito obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.